Uma maqueta ao ar livre mostrou durante o show rural da Copavel o Caminho das Águas, a ação de educação ambiental desenvolvida em parceria entre a Sanepar e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e DR. Destaque para a proteção de nascentes e alternativa para o tratamento de fluentes domésticos. A produtora rural Eliane Neivert, de Fernandes Pinheiro, visitou e gostou do que viu. Chamou a atenção a praticidade, é muito prático, é o problema que a gente tem lá na fazenda, que a gente tem as fossas e sempre tem que chamar o caminhão para vir limpar e tem que esperar a fila e isso aqui é uma coisa muito interessante, chamou a atenção mesmo, muito bom, muito prático. Graziele D'Altoeste Nor é extensionista da IPAGRA, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, veio conhecer práticas que podem ser implantadas no estado vizinho. Nosso trabalho com o meio rural é muito parecido com o de vocês e nós temos essa intenção de justamente vir conhecer experiências que deram certo e o que nos chamou a atenção justamente foi isso, que o trabalho com proteção de nascentes e fluentes nunca termina. E a ideia foi conhecer e nos chamou a atenção justamente por ser um trabalho diferenciado, que já teve projeto piloto, está em análise, então para conhecer o que já deu certo para não começar do zero. Então esse foi o nosso interesse e um trabalho muito legal, muito bonito, estão de parabéns e esperamos que se expanda, né? Porque a ideia é que o nosso ambiente fique cada vez mais propício, melhor, para que a gente possa ter mais qualidade de vida. As maquetes gigantes ajudam o homem a refletir sobre os cuidados com o meio ambiente. Nós recebemos da natureza uma água limpa e potável e devolvemos para ela, às vezes, não muito adequada. Então a gente traz todo esse contexto, essa importância e fazendo com que todo mundo reflita as nossas ações do dia a dia. O trabalho está disponível no IDR para quem necessitar. Quem gostaria de estar instalando um sistema desse na propriedade, fazendo proteção de inocentes, né? E não sabe por onde começar, a gente orienta que procure o técnico local, porque a gente tem escritórios do IDR Paraná em todos os municípios do estado. Então procure o técnico, que ele vai conseguir orientar essa pessoa, né? Também temos outros técnicos que dão suporte, né? Então se o técnico local não conseguir orientar especificamente, mas ele consegue buscar com esses técnicos informações para estar orientando e também instalando o sistema ou a proteção na sua propriedade.